A consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda vai estar disponível a partir desta quarta-feira. Dessa vez, devem receber a restituição mais de 2 milhões de contribuintes, totalizando mais de 2 bilhões de reais. O crédito deve ser realizado no dia 15 de outubro. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal na internet.